A primeira do seu rádio. Integração é Box oitenta e sete, lavagem automotiva. Lavagem de carros, motos, caminhões e tapetes. A Box oitenta e sete fica na rua Rui Barbosa, cento e trinta e seis, ao lado do Beto Gás, na Bela Vista. Agora, sob nova direção. Box oitenta e sete, lavagem automotiva. Visando sempre a satisfação do cliente. Com serviço de telebusca no WhatsApp. Nove oitenta e cinquenta e nove dez oitenta e três. Com o Diogo Rocha. Hoje em dia a vida requer praticidade e conforto, aliados ao bom gosto. Isso é Heineken Móveis. Trinta anos de tradição com ótimos preços em móveis projetados e submedida. Salas, cozinhas, quartos, banheiros, escritórios e espaços comerciais. Heineken Móveis, na rua Afonso Heinex, cento e setenta e cinco Bela Vista, em Arroio do Meio. Orçamento trinta e sete, dezesseis, catorze e setenta. Ou nove, oitenta, trinta e três, vinte e cinco, zero, zero. Fazendo dom 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 dom. Super Lojão Ponto do Real. Rua General D'Altro Filho, número vinte e seis. Antigo prédio do Girando Sol. E Loja Mundo do Real. Rua Doutor João Carlos Machado, oitocentos e oitenta e nove. Centro Arroio do Meio. Começando a semana com super promoções e grande variedade em brinquedos. Parcelamos seus brinquedos no cartão de crédito em até cinco meses. Creme de Leite Lativida, um e noventa e nove. Leite Santa Clara, dois e noventa e nove. Papel higiênico Pampel, doze rolos, sessenta metros, seis e noventa e nove. Polvilho Azedo Prata, dois e noventa e nove. Cerveja Burguesa e Império Latão, dois e setenta e nove. Pepsi, dois litros, quatro e vinte e nove. Molho de tomate, trezentos e quarenta gramas, noventa e nove centavos. Massa Parafuso Santa Felicidade, um e noventa e nove. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim. Vai, pode me evitar. Pode me, bro. A NET Gaúcha busca sempre trazer o melhor em conectividade e velocidade pra você. Por isso, agora temos novos planos com fidelidade. Com o preço que cabe no seu bolso. Planos fidelidade, cem mega, setenta e nove e noventa. Cento e cinquenta mega, oitenta e nove e noventa. Duzentos mega, noventa e nove e noventa. Planos fidelidade mais Wi-Fi Plus. Cento e cinquenta mega, noventa e nove e noventa. Duzentos mega, cento e nove e noventa. Quatrocentos mega, cento e quarenta e nove e noventa. Quinhentos mega, cento e noventa e nove e noventa. Não perca tempo, vem pra NET Gaúcha. Para mais informações, entre em contato. Cinquenta e um nove nove sete dois três meia três cinco nove. WhatsApp cinquenta e um trinta e sete dezesseis três mil. Já imaginou trocar os pneus do seu carro e ainda ganhar bônus pelo seu pneu velho? A promoção Valeu Velho continua na Florestal Pneus. Comprando a partir de dois pneus com geometria, você ganha até duzentos reais de bônus em seus pneus velhos. Ganhe também a montagem, balanceamento e check-up completo do seu veículo. Solicite telebusca grátis em Lajeado pelo três sete quatro oito nove mil. Ou Arroio do Meio pelo três oito cinquenta mil. Florestal Pneus Aldo Center. Aqui você pode confiar. Aniversário de nove anos da Pérola Modas. Venha comemorar com a gente nessa sexta e sábado. Estouro balão, peguei brindes e descontos e saborei um delicioso coquetel. Selecionamos várias peças infantil e adulto por apenas vinte e cinco reais. Uma loja totalmente remodelada para melhor atender vocês. Com várias opções em calçados das melhores marcas. Pérola Modas no mesmo endereço de aniversário nessa sexta e sábado. Ô moço. Oi. Eu tô reformando meu banheiro, eu precisava de uma ajudinha. Claro. Tem outras opções de torneiras além dessas aqui? Ah, aqui na loja não moça, mas tem pra encomendas. Ah, essa aqui é parecida com uma que eu gostei na internet. Entrega pra quando? Peraí, deixa eu ver. Daqui é um mês. Um mês? Ah, não, 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 eu preciso muito antes, a minha obra vai atrasar. Já passou por algo parecido? Então fica de olho, vem aí, a loja que tem opções infinitas pra construir e decorar, com entregas em até cinco dias. Hum, tudo fica mais gostoso quando se faz com lenha no fogão de chapa. No disco, aquele churrasco e a melhor lenha, você encontra no Eli Rosenbach. E mais, lenha em talha, metro, escoramento, moirões de cerca, lareira, atendendo padarias, pizzarias, restaurantes, construção civil. Tudo a pronta entrega. Ligue nove 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 quatro meia meia dezenove. Na entrada da Dona Rita, quilômetro oitenta e um. Aqui você para e fica com as melhores músicas. Vamos lá, minha gente, de volta aqui na programação do Tarde Show pela Integração. 25 para as duas, temperatura no Vale do Taquari, neste momento. 22 graus, tempo chuvoso, previsto um milímetro de chuva para hoje. A voz está saindo fanha aí, porque você sabe, né? Quando está saindo fanha, é porque tem gente nos estúdios e hoje é gente especial. A Pérola, chamada Jéssica, está aqui com a gente. A gente vai conversar um pouquinho com ela. Afinal de contas, está se aproximando uma data muito especial para a Pérola Modas, que é o seu aniversário de nove aninhos, hein? Está ficando adulta essa criança, né, Jéssica? Boa tarde para ti, tudo bem? Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração, quem está nos assistindo também através do Facebook. Boa tarde, pessoal. É isso aí, já não é mais uma criança, né? Tão pequena a loja, nove anos aqui nessa cidade que acolheu nós com muito carinho. A gente já quer agradecer também as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, que são graças a vocês, nossos clientes e amigos, que a loja anda cada dia mais próspera, né? Com muitas novidades, sempre ampliando sempre a linha de calçados, cada vez trazendo mais marcas para vocês, né? Então, a gente quer só agradecer esses nove anos que a gente já está aqui nessa cidade próspera, acolhedora, né? Que acolheu a gente muito bem e que hoje a gente já se sente em casa, né? Que legal, Jéssica. E o que a Pérola Modas está aprontando no bom sentido para esta data tão especial? É, Juliano, vocês já perceberam que a gente está com muita novidade na loja, né? Quem acompanha a gente através das redes sociais pode ver que essa semana está bem tumultuada, semana passada já também. A gente está remodelando a loja, pessoal. Afinal, trouxemos várias marcas novas esse ano, como a Skechers, a Fila veio com tudo também, a Olímpicos. Já trouxe aqui algumas novidades para mostrar para vocês. E cada vez mais a nossa linha de calçados está ampliando. Então, para atender vocês melhor, para vocês conseguirem visualizar o calçado da melhor maneira e já conseguir provar alguma coisa já sozinho, às vezes, né? Às vezes a pessoa gosta de ficar mais à vontade. Já conseguir se achar melhor na loja, né? Bacana. E me diz uma coisa, Jéssica. Está chegando uma data muito especial para a criançada. A gente estava brincando, fazendo nove anos, deixando de ser criança e combinou bem com essa data que está se aproximando, que vai ser dia 10 de outubro. A Pérola Moda está preparando alguma coisa para a criançada? A Pérola Moda, sim, está preparando. Pessoal, para quem não sabe, a gente trabalha também com a linha infantil, né? E hoje mesmo eu separei várias peças por R$15,00 e por R$25,00. Pessoal, são marcas boas, tá? A gente trabalha com marcas como a Kili, a Brandli, a Brincaré Arte. São marcas que a mamãe já conhece, né? E sabe que são coisas boas. Então, nós fizemos uma seleção de peças por R$15,00 e R$25,00 para o Dia das Crianças. Especialmente para o Dia das Crianças. Para a mamãe poder ir lá, fazer já a sua compra para ela e também para a criançada, né? Porque criança precisa, cresce muito rápido. Agora começaram as aulas esse ano, as mamães estão percebendo que não está servindo mais nada, né? Então, a gente tem roupas das melhores marcas, pessoal. Tanto para a menina quanto para o guri. Bacana. Fala um pouquinho mais dessa data que está se aproximando do aniversário da Pérola Modas. Vai ter algum coquetel lá para os clientes que chegarem, para os visitantes? Eu já sei, mas fala aí para os ouvintes. Você já sabe, né? Já fiz o convite aqui para o pessoal da rádio. Então, eu deixo o convite para vocês também, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo também. Pessoal, é agora, nessa sexta e sábado, os nove anos da Pérola Modas. A Pérola Modas foi pensada com muito carinho. Uma loja remodelada para vocês, como eu acabei de falar, mas é no mesmo lugar, tá? No mesmo endereço, em frente ao boticário, bem facinho de achar, do lado da farmácia Noite e Dia. E vai ter coquetel, então, para os nossos convidados, docinhos, salgadinhos. Vai ter uma água saborizada, um cafezinho, né? E que história é essa de chegar lá, estourar balão e ganhar brinde ou desconto? É isso aí! Chega lá, faz a sua compra. Tanto faz o valor, pessoal. Comprando qualquer valor, você já está concorrendo, tá? Estoura o balão lá e, assim, ó, todo balão tem ou um brinde, né? Que você vai ganhar na hora um brinde bem legal que a gente já está preparando essa semana. Ou desconto nas compras, né? Quem não gosta de desconto também? Todo mundo ama, né? Então, além do desconto normal, vai ter um desconto além, né? Um adicional de desconto. Então, você vai ganhar desconto duas vezes, né? Que maravilha! Legal, né, Filiano? A gente sempre gosta de presentear, então, os nossos clientes, todo ano, fazer alguma atração diferente, né? Ou sortear alguma coisa. E esse ano nós pensamos, por que não todo mundo que comprar ganhar alguma coisa, né? É mais justo pra todo mundo. Então, assim, todo mundo que fizer a sua compra, independente do valor, vai ganhar alguma coisa. Ou um brinde ou desconto a mais. É aquela famosa frase, a Perla Modas está de aniversário, mas quem ganha o presente... Quem ganha o presente é você, né? Show de bola. É isso aí, então, os clientes vão ganhar o presente. Nós temos uma loja ampla com muita coisa legal. Estamos pendurando essas semanas biquínis e maiôs. O pessoal já está começando a pedir. Vocês vão ver que a nossa linha de roupa de cama também, cama, mesa e banho, vai estar bem bonita, pessoal. Além, claro, da moda, né? A moda feminina, masculina e infantil. Veio com tudo, muito calçado. Eu trouxe aqui uns, posso mostrar pra ele? Mas aqui você não pede, aqui você manda. É, pessoal, isso aqui é só uma amostra, assim. Eu disse pro Juliano, ó, tinha que quase montar uma extensão da loja aqui no estúdio pra caber tudo, né? Então eu trouxe algumas amostras do que veio da Moleca. O que veio da Moleca agora essa semana. Quem acompanhou nós nas redes sociais viu que eu vim com o carro lotado, não cabia mais nada. Até meu cachorro, coitadinho, teve que ir por cima de caixa, porque não cabia mais nada. Pessoal, a linha da Moleca, que é um conforto só, né? Um preço acessível, quem conhece já sabe. Vai firme, Jéssica. Eu amei esses chinelos masculinos aí também. Ah, os masculinos também. Ó, pessoal, molequinha, então, dos topzinhos, que já tinham ano passado, esse ano vieram com cores novas, tá? Várias cores, tem cor lisa e cor estampada. A sandalinha, perfeita pra quem precisa pra dirigir, né? Dirigir moto, dirigir o carro. Não gosta, não pode usar o chinelinho, usa sandália. Outra cor muito em alta esse ano, pessoal, é o branco, tá? O branco vai estar bastante em evidência esse ano, esse tramado aqui também. Então, vocês vão ver em vários outros modelos, né? Aqui é só uma amostra, tá, pessoal? Nós temos várias marcas, Comfort Flex, Moleca, Dakota. São marcas que vocês já conhecem e com uma qualidade, né, que todo mundo comprovada. Todo mundo já sabe que é coisa boa. E isso que tu falou é muito verdade, né, Jéssica? Porque a gente acaba tendo os nossos calçados preferidos pra dirigir. Eu, pelo menos, tenho uns que eu gosto, outros eu já não me sinto seguro, bem pra andar. Então, como tu comentaste, são solados bons, confortáveis pra dirigir também. Um solado reto, né, bem confortável pra dirigir, porque a mulher... Eu sou uma que eu não gosto de dirigir de salto, eu não me sinto segura. Inclusive, quando eu tô usando salto, eu chego a tirar, às vezes, né, pra dirigir melhor. Então, essa linha baixinha é a melhor que tem, né? Fechadinho, teu pé tá seguro ali pra dirigir. Então, na linha masculina também trouxe algumas coisas, tá, pessoal? A linha masculina nós ampliamos bastante. Quem conhecia a loja antes e quem vai lá agora ver, viu que nós fizemos um paredão novo com muita coisa na linha masculina, tá? Aqui é só alguma amostra. Chegou essa semana o chinelo da Cartago, super confortável. Aqui também dá pegada com a linha de amortecimento, né? Olha só. A marca conhecidíssima. Pegada, couro, amortecimento aqui embaixo, né? A linha Amortec. Dá pegada, até esqueci de trazer, mas tem também as sandálias, que também são ótimas, né? Pra quem vai dirigir, né? O homem também. A sandália, inclusive, vira chinelo. Então, tem vários modelos que vira chinelo, pra depois, se tu quiser usar como chinelo, pode usar como chinelo também. Eles têm essa linha aqui, Amortec, que é uma linha mais específica, né? De amortecimento. São os chinelos mais confortáveis, né? Pra caminhada. More My veio esse ano com um precinho muito bom. É, verão tá chegando, né, Jéssica? Eu acho que frio mesmo já era. Chinelo More My, tá, pessoal? Quem já conhece a marca também sabe que é qualidade, tem da tira mais fininha e também da tira mais larga, né? Além disso aqui, estão chegando os chinelos, já foi faturado, já, essa semana, que é uma novidade, uma exclusividade. Vou contar aqui em primeira mão. Atenção, rufam os tambores. Coca-Cola, pessoal, mais uma super marca pra vocês, que vocês sabem que também é qualidade, né? Coca-Cola já haviam nos pedido há muitos anos, né? Coca-Cola. A gente foi conseguindo agora. Então vai vir chinelo feminino e masculino da Coca-Cola. Eu prometo que eu trago aqui na integração pra mostrar pra vocês, né? Além disso... Tá combinado, né, Jéssica? Tá combinado, é. Falou, tá dito, né? Falou, tá dito. Além disso, até o Juliano já tava olhando aqui pra mulher, né? Já tirei a fotinho pra mostrar pra esposa, pra ela escolher um modelinho. Nem dá pra sentir nada aqui, né? Vai ser difícil escolher só um, né? Porque tão lindos. Se liguem nessas cores, pessoal. Olha que cores maravilhosas, bem verão, né? Pra quem precisa usar tênis o dia inteiro, né? Eu sei que muita gente só usa tênis, precisa pra trabalhar, enfim. É uma coisa mais confortável também, né? Esses aqui são os 155 gramas da pegada. Pra quem não conhece, são 155 gramas, como o próprio nome já diz, de tênis. Já pensou? É algo maravilhoso, tá? São... É uma coisa levíssima. A mulher que gosta de ir pra balança não vai nem precisar tirar o tênis pra se pesar, né? Isso aí não precisa tirar o tênis. Tem na linha masculina também, tá? Eles são todos... A linha masculina, inclusive, veio com solado em preto, porque muita gente pedia, né? Ah, um dia de chuva é mais fácil pra não sujar. Muito mais. 155 gramas no teu pé, isso significa que tu não vai sentir nada ao peso do tênis, né? E eles não têm costura, tá, pessoal? Então, sem costura, olha só. Um tênis maravilhoso. Praticamente pro resto da vida. Pro resto da vida, né? Olímpicos, qualidade. Jéssica... Fila também, quer falar? Ah, isso aí, tá uma maravilha. É. Fala aí que depois eu vou mandar os abraços pro pessoal que tá comentando. Tá, na fila então, chegou também o tênis meia, que todo mundo já conhece, já é um tênis super confortável da fila, mais conhecido já, assim, que todo mundo adora. Chegou no feminino, então, cores novas. Olha, pretinho básico. Mulherada às vezes pede, né? Um tênis todo pretinho, né? E também no masculino, tênis meia. Olha só que solado. Esse solado é incrível, pessoal, porque tu caminha, tu não sente o teu pé no chão, né? É um solado muito macio. E os gostosinhos, os bambambãs do momento, são os Skechers, né? Que é uma linha que eu também te falei que a gente inovou bastante esse ano, então foi uma conquista nossa trabalhar com Skechers, também sem costura, pessoal. Olha que corzinhas bem de verão. Esse aqui só enfia o pé, não precisa fechar cadarço. E esse aqui é um cadarço fake, tá? É um cadarço... Ele é fixo. Você também não precisa abrir nem fechar. Só pra enfeite. Só pra enfeite. Não tem nenhuma costura, pessoal. Isso aqui é maravilhoso. O solado aqui é muito confortável. Olha só, pessoal. Como ele se dobra, né? Esse tênis, ele é indicado pelos médicos. Já veio gente lá na loja com receituário médico indicado pra quem tem esporão, pra quem tem joanete. Então é um tênis perfeito pra quem tem problemas nos pés, né? Skechers é maravilhoso. Quem já colocou uma vez no pé sabe que não tem pra bater, né? O conforto dele. Parabéns, Jéssica, por vocês da Pérola Moda sempre buscar qualidade pros ouvintes. É, isso aí. E poder falar com orgulho, né? Com certeza. De todas as peculiaridades que tem esses chinelos, as sandálias, os tênis. Coisas que uma marca inferior... Não tem, né? Não tem. É, é isso que a gente sempre preza. Então às vezes vale a pena pagar um pouquinho mais caro, mais... A qualidade com o preço ideal, né? Ideal. Preço perfeito, porque muita gente vem e realmente comenta com nós, olha, não desmerecendo os outros, mas o teu tênis tá com o preço mais baixo, né? O mesmo tênis que eu comparei em outras lojas tá com... Então eu digo... E ainda leva todos esses atributos. Obrigada, né? Por falar pra nós, porque é isso que a gente procura, né? O preço que realmente vale, né? Não aumentar, não... Inclusive a gente faz parcelado em até seis vezes, pessoal. Pelo preço da etiqueta, não colocamos juros, tá? Então vocês se liguem nisso, porque vocês vão pagar o que realmente tá na etiqueta o preço, se vocês fizerem parcelado. Ah, muito bom saber disso, né? Os ouvintes com certeza ficam mais tranquilos, porque muitas vezes, dependendo da maneira que vai se parcelar em outros locais, às vezes paga dois. É isso aí, é o que eu digo sempre, né? Aqui nós somos justos, né? Somos corretos, né? Tem que ser bom pros dois lados, pros clientes e também pra gente, né? Bacana. Vamos mandar um abraço aqui pra Fernanda Sattler-Clauck. Uma boa tarde pra Fabiana de Souza. O Jackson Lã também com a gente. Obrigado por comentarem aí a nossa live no Facebook. E abração pro Rafael Skok também, pro Francisco Volk, pra Reda Bruxel, da Silva, pra Karine Salton. Toda essa turma aí curtindo a nossa live. Jéssica, deixa os contatos. É isso aí, pessoal. Então o Instagram da loja e o Facebook é arroba loja.perolamodas, tá? Nos sigam lá nas redes sociais, que vocês vão ver sempre novidades, promoções, tá? O WhatsApp é 519-8445-6324. Se você não pegou, chama aqui na rádio que eles passam pra vocês. Se vocês querem fotos de alguma coisa, não pode ir até a loja, a gente manda foto com valor, tudo certinho, pra você escolher a melhor opção, né? E outra coisa que eu queria chamar bastante atenção, Juliano, é que eu não posso esquecer de falar que a loja vai estar aberta na sexta e no sábado de meio-dia também. Então se a pessoa trabalha o dia inteiro no horário comercial, pode ir até a loja no horário do meio-dia também, porque nós vamos estar com a loja aberta, tá? Na sexta-feira a gente abre, então, das 8h da manhã, 8h30 da manhã, desculpa, até as 6h30 da tarde, tá? Na sexta-feira sem fechar ao meio-dia. E no sábado é às 8h da manhã até às 5h da tarde, então fica um horário bem bom, né? Quem não consegue sair no horário normal, vem de meio-dia, dá um abraço na gente, assim de longe, um oi, né? Come um bocotezinho, estoura o balão, aproveita as promoções. Come um docinho, né? A gente vai estar lá esperando vocês com muito carinho, com muita novidade, com a loja toda enfeitada. E é isso aí, né? Fica aqui o nosso convite especial e o nosso agradecimento por vocês nos aguentarem nesses 9 anos, né? Por vocês sempre virem na loja, trazendo um pouco das suas vidas também, né? Porque a gente fica uma amizade, né? Além de estar ali comprando, a gente tem muitos amigos. Cria um relacionamento com o cliente. Cria um relacionamento mesmo, né? Vamos mandar um abraço para a Clarice Treza, que comentou na live lá. Olha que opção de presente, ainda bem que estou de aniversário amanhã. Será que é o recado para algum amigo da Clarice? Pessoal, fica ligadinho aí nos amigos da Clarice que já sabem, né? Onde procurar o presente dela. Exatamente. Inclusive fizemos vale-compras, né? Porque que não? Um vale-presente também é uma opção legal, né? Agora a criançada já gosta de escolher por eles mesmo as roupas, também é uma boa opção, né? Dá um vale-presente e a criança já vai lá, o adolescente já vai lá e já se escolhe, né? O seu presente. Perfeito. Jéssica, mais uma vez parabéns para a Pérola Modas, que vem há mais muitas vezes, 9 anos, né? É verdade. E para vocês também, que a integração também está de aniversário, né? Só 10 anos a mais. Olha só. Mas a gente também tem muito caminho para triar ainda. Já passaram a maioridade, né? Passamos a maioridade. Que legal. Parabéns para vocês também. Obrigado. E seguimos forte aí nessa nossa união, né? Com certeza. Parceria sempre. Isso aí. Valeu, Jéssica! Integração FM